Em Teoflotone, 500 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos foram beneficiadas durante a iniciativa de uma associação comunitária e a Polícia Militar. Teve distribuição de presentes e cestas básicas. É, ué, foi o Antônio Peço, tem os detalhes pra gente aqui. Recomédios, uma ceia de Natal foi preparada para 500 pessoas entre crianças, adolescentes, adultos, na Casa da Juventude, que é um anexo da instituição APJ, na região da João XXIII, em Teoflotone. Essa ceia de Natal foi uma parceria entre a Associação dos Moradores do Bairro, também com a participação da Polícia Militar, e durante essa ceia, muitas brincadeiras para as crianças, pula-pula, e a Polícia Militar também participou com o PM Amigo Legal. A equipe do GEPAR, sob o comando do Sargento Micael, participou também com as atividades e também com suporte, aquela interatividade com a comunidade, e durante o almoço também teve sorteio, teve entregas de presentes, cestas básicas para as pessoas, então 500 pessoas. O Sargento Micael comentou a respeito da participação da Polícia Militar também nessa ação humanitária. Isso faz parte de uma das ações comunitárias que a polícia realiza em parceria com a comunidade, através do GEPAR. Por isso, todo esse empenho, todo esse impulso de fazer esse Natal solidário aqui para essas famílias da zona sul da cidade. Trata-se de pessoas, é uma área de maior vulnerabilidade social, por isso é importante essa aproximação da Polícia Militar com essas pessoas carentes, localizadas na zona sul da cidade. Além do Sargento Micael Nicomedes, nós temos também a avaliação da presidente da Associação dos Moradores do Bairro João 23, a Maria Soares, que falou sobre o esforço para trazer essa ceia de Natal, trazer um carinho, trazer amor para essas pessoas que são da comunidade e precisam realmente ser abraçadas, e foram abraçadas com essa parceria da Associação com a Polícia Militar e as pessoas que proporcionaram esse momento. Desde quando vim para cá, eu estou na APJ, a APJ inserida na vida da comunidade, então a gente se sente, na verdade, privilegiado, sabe, de estar hoje aqui representando a diretoria, os associados e as entidades que estão parceiras e que estão com a gente nessa organização. Agora, Nicomedes, é esperar que outras oportunidades surjam para que as instituições envolvidas possam levar mais dignidade, mais amor, mais carinho à comunidade da João 23 e bairros circunvizinhos. Antônio Pesso para o Balanço Geral. É isso aí, Antônio Pessoa.